Ela gosta de andar, ela vai andar até chegar a nenhum lugar Ela acaba as noites sempre em algum bar Ela quer dançar e viajar, nos braços de quem lhe quiser levar Ela vive rápido e morre devagar Quem quiser tê-la tem, alguém que lhe trate bem Mas ela no fundo não gosta de ninguém Crazy, crazy old ways Crazy, baby, é tarde mais Os barros estão a fechar As luzes vão se apagar Ela vai acordar e perguntar Onde esteve, onde está Ela gosta de se esquecer e de se cortar Ela tem uma filha, uma linda menina Ela deu-lhe o nome de Maria Mas um dia o juiz mandou tirar-lhe a cria Ei, miúda quem te fez mal Dizinhada, amarga, comensal Ninguém precisa andar até o final Crazy, crazy old ways Crazy, baby, é tarde mais Os barros estão a fechar As luzes vão se apagar Crazy, crazy old ways Agora os dias são todos iguais Agora os dias são todos iguais 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 Onde esteve, onde está Amém.